Baixe os 4 jogos que estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmio para quem ficar do primeiro ao décimo colocado, o primeiro vai ganhar 100 reais e o segundo ao décimo vai ganhar um gift card, o sorteio vai ser realizado no dia 18 do 12 às 22 horas no canal do desenvolvedor, para poder participar você precisa ser inscrito, o link vai estar na descrição e conta com o apoio de todo mundo, baixe os jogos que está muito da hora e boa sorte para todos. E aí galera, Tubarão na área trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de last day e último dia na terra, galera, é o seguinte, nós vamos agora farmar o bunker todinho, nós zeramos aqui no nível fácil, tá galera? E vamos atrás dos cupons e ver se a gente consegue alguma coisa. Galera, mas antes da gente começar aqui, eu gostaria de pedir o like de vocês e a inscrição, tá? Dá essa moral aí, arrebenta no like, valeu? E quem não conhece o canal 2 ainda, dá um pulo lá no canal 2, o link está na descrição, dá essa força aí, tá galera? Conto muito com o apoio de vocês, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou começar a subir do terceiro para cá, tá galera? Depois eu vou informar tudo aí, ó, tem até esses caixotes ali, valeu galera? Vamos lá, vamos com tudo aí, terceiro andar aqui, vamos que vamos, tá? Vamos que vamos, que aqui a gente é insanidade mesmo, deixa eu ver que o volume aqui, como é que tá galera? Tá, Marília, eu vou deixar aqui no 3 aqui e vamos ver se não fica zoado aí no esconde minha voz, né cara? E vamos que vamos, tá galera? Vamos que vamos, porque vamos farmar tudo que tem direito aqui, galera, vamos farmar tudo que tem direito aqui, ah não, aqui, 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 vamos por aqui, vamos por aqui, galera? Vamos por aqui, não tem nada aqui, ó, o gordão tem uma paradinha no cartãozinho aqui, show, olha isso galera, olha o quanto a gente tem aqui para farmar aqui, ó, beleza, cartãozinho verde, pega aí, vamos lá galera, vamos com tudo aqui, galera, vamos com tudo que a gente já vai invadir o... Olha isso aí, ó, tudo que a gente conseguiu pegar aqui, beleza, show, tem mais dois candangos caídos aqui, ó, cartão vermelho, cartão vermelho, beleza, outro cartão vermelho, opa, vamos jogando as paradas tudo aqui dentro desse caixote aqui, tá galera? Vamos tudo aproximando aqui para esse caixote aqui, que fica perto do... da nossa subida, tá galera? Olha isso aí, ó, isso aqui eu vou pegar, vou equipar, o cartão vermelho não, deixa aqui, essas paradas aqui tudo eu vou jogar, tudo eu vou jogar pra lá, isso aí garoto, deixa a comida aqui comigo e vamos que vamos, galera, vamos equipando. O que for aparecendo aqui, a gente vai equipando, tá galera? Vamos entrar aqui, esse aqui não deixou nada, é rapaz, pô, me amarra em fazer essas paradas aqui, galera, deixa no comentário quem gosta de ver o tubarão sapecando os itens todinho depois aí, deixa no comentário aí, galera, eu gosto, entendeu? Eu acho que perde menos tempos aí você ficar ali, né galera, esperando... vai, mata e pega o recurso, mata e pega o recurso, eu acho que leva mais tempo, galera, eu acho que leva mais tempo, mas vamos lá, ó, 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 tá bonito aí, ó, tomo bonito na fita, pega aí, um cartãozinho vermelho, opa, já tomo com quatro, hein galera, quatro cartãozinho vermelho, vamos ver esse baú aqui se tinha alguma coisa, nós já pegamos ele já, tem outro aqui fechado aqui, é, e vamos que vamos, galera, vamos que vamos que... Aqui é nóis mesmo, opa, chave, galera, eu tô com muita chave, cara, eu tô com muita chave, na moral, tô pegando muito recurso, cara, muito mesmo, aqui melhorou demais com relação a chave, quem sabe aí, viu que eu penei com o negócio da chave, cara, pra construir o gerador, se eu não me engano, foi o gerador, mas vamos lá, galera, vamos com tudo aí, e seja o que Deus quiser, né? Boa, pega aí, ó, vamos equipar aqui com esse jalequinho aqui, jalequinho surradinho, mas vamos nele, né, vamos nele, ó, tem aqui, ó, já ia deixar pra trás aqui, ó, a gente não pode deixar as paradas pra trás não, cara Galera, eu acho que dá até pra abrir, eu já abri ali aqueles caixotes do saguão, a farmada que eu dei aqui, próximo vídeo, com certeza eu vou conseguir farmar ali, galera, é top mesmo, ó, porque o cegão tá dando 10 de... de cupom vermelho, aí ajuda demais, cara, aqueles 10 cupons vermelhos ali, ajuda muita coisa mesmo, você não faz ideia Praticamente uma invasão no banque, você já tem cupom pra abrir o saguão, e isso é muito importante, tá, galera, isso é muito importante, então vale a pena vocês investirem ali, tá, galera Vale muito a pena mesmo vocês investirem, porque você pegar 20 e você já tem 10, se você matar o... eu já ensinei aí vocês aí como é que mata o cego facilmente, tá, galera Se você não viu, eu vou deixar o link na descrição de como você matar o gigante cego, muito fácil, tá, gastando bem pouquinho arma E qualquer um consegue matar, até o nível 1 consegue matar o... o gigante cego, tá, galera, vamos lá, vamos lá, vamos com tudo aqui, rapaz Olha isso, outro baúzinho ali pra gente abrir, beleza, show, já tá lotando aqui, ó, tem uns caídas aqui no corredor aqui, ó, vamos ver que eles drogam pra gente aí, ó Boa, show, vamos com 7 cartão vermelho, rapaz, ainda tem o segundo andar que a gente vai subir, né, galera Correndo quanto tempo aqui pro banque não fechar, cara, banque não pode fechar com as nossas paradas aqui, tá Pega tudo aí, ó, beleza, show de bola, pegou uma comida aí, pega aqui, cadê, vamos limpar essa área todinha aqui, né, galera Tem que limpar, né, viemos pra cá, 8 cupons vermelhos, beleza, show de bola Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap 11 cupons vermelho O terceiro andar é recheado de cupons vermelho Isso aí, vamos lá Cupons verde Rapaz, estamos conseguindo pegar tudo, não está ficando nada para trás Se ficar alguma coisa para trás, vou jogar aquela cerveja para lá Tubarão para onde beber Tubarão para onde beber cerveja E parou mesmo Show cara, está pegando tudo rapaz Vamos lá, tem um caído aqui Aquele gordão não droppou nada, beleza Show Ah moleque, estamos chegando aqui no final Estamos chegando no final aqui, tem um caído aqui Uma amarelinha Vambora filho, pega aí Cartão vermelho Serviram isso? Moleque Cartão vermelho galera Impressionante, cartão vermelho no verdinho Não acredito nisso galera, não acredito nisso O gordão aqui droppou, mas nem aparecia ali Acho que eu nem cheguei a reparar no mapa Vamos lá pegar esse outro gordão Cartão vermelho Ah moleque, 13 cartões vermelho Show de bola Vamos abrir aqui, vamos pegar aquela torreta Deixa eu ver como é que a gente está de comida aqui Vamos comer aquelas paradinhas todinhas aqui O mundo já abre mais espaço ali Show Pegamos uma glock, vamos equipar aqui Então agora estamos ficando blindadão Aqui não tem, beleza Show Vamos entrar aqui galera Vamos entrar aqui Aqui tem um armário aqui, mas é do outro lado Vamos pegar esse armário aqui galera E vamos ver Vamos ver aqui se tem coisa boa para a gente Tá galera É Farmagem de paradinha aqui é top É top mesmo Pega aí, aquelas paradinhas não precisam não Pode deixar ali até de boa Outro cartão vermelho galera Quatorze cartões vermelho Rapaz Top hein galera Hihihi Moleque Vamos lá Vamos com tudo aqui ó Opa álcool Pra que álcool galera Pra que álcool, quero álcool não Pega cartão vermelho Cartão amarelo Caraca, cartão amarelo Eu só preciso de mais seis cartões vermelhos Eu completo, tá Certeza, porque o cegão vai me dar a dez Opa Falta pouco galera Falta pouco aí Beleza Vamos deixar esse fio pra lá Que a gente precisa de fio né Vamos lá Faltam cinco cartões aqui Ainda tem um gordão caído aqui ó O gordão não dropou nada cara Não dropou nada E vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos pro tudo aqui galera Vamos ver aí Que isso Trolou e bonito hein Que filho Acho que já limpamos tudo aqui né galera Se ficou alguma coisa pra trás Deixa nos comentários aí Que depois eu volto tá Tá, galera? Então vamos lá, vamos lá Vamos botar tudo aqui nesse baú aqui, ó E a gente vai subir, depois a gente vem pra Pra cá, galera Depois a gente vem pra cá, lanterna Olha isso, galera, olha isso Joga essa parada pra lá, pra lá, pra lá Isso aí, garoto Isso aí, ó, joga a chavinha, beleza Ih, vai dar pra jogar tudo pra lá, galera Dá pra jogar tudo pra lá Show, vamos comer aqui, ó, vamos usar E vamos usar Beleza, vamos agora, galera Deixa aqui, a gente vai subir o segundo andar Depois vem buscando tudo, tá, galera? Depois vem buscando tudo Segundo andar, vamos ver, ah, passou aqui direto aqui Tá show, tá bonita, a parada tá linda aqui, galera Hehe, moleque E vamos que vamos Vamos que vamos que Eu preciso do like de você, galera, dá moral no like aí, valeu Conto com a ajuda de todo mundo aí Dando aquela moral esperta aí no like aí, chegamos no segundo piso E vamos lá, galera, vamos pegando tudo bem direito aqui Isso aí, garoto Passei um bugzinho pra vocês aí Pra vocês verem como é que funciona, tá, galera? E vamos que vamos, galera, vamos que vamos Aqui não ficou nada aqui, ó Rapaz, nada de bom aqui, beleza, show Máquina de lavar aqui Vamos ver se essa máquina de lavar tá top, hein, galera? Vamos ver Porque ultimamente tem me trollado, cara Pô, não vou pegar essa porra desse chapéu, não, galera Me refusa a pegar esse chapéu Na moral, cartão vermelho, 16 Faltam quatro cartões vermelho, galera Será que a gente vai conseguir cartão vermelho aqui, galera? Opa, abre aqui Show Galera, porra, teu cara não fala pra caraca Não é não, galera, não é não Mas vamos lá, vamos lá Cartão verde, galera Cartão verde, olha isso Quase completando os dois amarelos ali, ó Pra poder pegar as caixas, tá, galera? Pegar as caixas ali é top Beleza, cartão verde Vamos entrar aqui logo, galera Vamos limpar essa área aqui, ó Não deixou nada aqui pra gente Vamos pegar essa lixeira aqui Vamos ver se tem coisa boa pra gente Quantos cartões aqui? 16 cartões, galera Aí sim Não quero essa porcaria aqui Não vou deixar essas paradas aqui Pé, gordão Cartão amarelo, ó Ó, Kefi Pelo amor de Deus, hein, Kefi Tá me trolando? Apesar que lá tem muito cartão vermelho ainda ali, hein, galera? Tem muito cartão vermelho ali Opa, veio bastante coisa aqui, hein? Gostei Pensei que tinha bugado Pensei que tinha bugado aí Vamos lá Papá, 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 papá Beleza, show Água, água é bom, né, galera? Água, a gente tem que beber uma água sempre Beleza, vamos aqui em cima Aqui, ó Passando direto Pô, os gordões ali não estão dropando nada, hein, galera? Os gordões estão de brincadeira com a gente, rapá Vamos ver, hein? Por que que eu fiz isso, cara? Por que que eu fiz isso? Opa, atadura é top Atadura é top Pega aí Rapaz, segundo andar Segundo andar é fraquinho mesmo, né, galera? Todo mundo sabe que o segundo piso é carne de pescoço mesmo Vamos equipar aqui, beleza, show Tô mudando uma cara pro nosso boneco aqui, ó Beleza, pega ali Rapaz, faltam quatro cartões vermelhos Eu tenho certeza Isso é, né? Eu tô deduzindo que vem dez no coisa, né? Mas pode ser que mude, né? Deixa vocês aí no comentário aí Se muda, galera A opinião de vocês, tá? Vamos lá, beleza Tá o grandão ali Boladão, rapaz Pega a torreta aí, rapidão Isso aí pega o cachotinho aqui pra gente Rapaz, vamos lá Vamos farmando aí, galera Vamos farmando aí, de boa aí Pega aqui essas paradinhas aqui Ali não dá que ali tem o gás A gente pega a volta Rapaz, a gente pega mais cartão vermelho não, cara Que isso? Pega o álcool aqui Atadura ali, beleza Show Aqui é o lance do gás Vamos meter o pé aqui Vamos entrar aqui na sala dos gordões aqui Um gordão anão Nada, galera Nada É impressionante o segundo andar Como a Kefi não melhora essa parada aqui do segundo andar, cara Mas vamos lá, vamos lá Vamos lá Pessoal todo aqui desse galpão que foi infectado, né, galera? Do galpão, não, do bunker, né? Todo mundo foi infectado Opa Cartão vermelho, galera Aqui também dispensa de cartão vermelho Olha isso Olha isso, cartão vermelho Show Ah, moleque Ah, moleque Hum, cartão amarelo Vamos lá Abre aí Show de bola Tá bom Vamos ter recurso pra poder Abrir outro Próximo vídeo Pode ter certeza que vai ter outro Abertura do saguão, tá, galera? É É aí que eu consigo minhas armas todas, galera É, saguão É Opa, pegou bastante coisa aqui, ó A gente vai no saguão A gente farma demais, né, galera? Farma demais Eu só tô pegando aí na série, tá, galera? Pô, tubarão tá Opa, 19 A série O começo é de cueca Eu não tô trazendo mais porque Minha conta tá bugada, tá, galera? Eu não consigo ficar trocando de aparelho as contas Porque dá merda, tá? Dá merda, tá? Beleza Vamos lá Outra aqui E a fortaleza, né, galera? Que eu não tô trazendo, né? A fortaleza eu tô deixando a desejar Tem que farmar, mano Tem que produzir as paradas lá E eu não tô produzindo, cara Isso que tá acontecendo, cara Tubarão ficou meio que sem tempo Esse final de ano Que é muito trabalho Aí complica, né, galera? Aí complica o padrão aí Mas vamos lá Opa, o que ficou pra trás aqui, galera? O que ficou pra trás aqui? Vamos jogar esse ferro pra trás aqui Cadeado pra trás? Não, né, galera? Tem alguma utilidade esse cadeado, tá? Pode ter certeza aí Que tem alguma utilidade esse cadeado aqui, ó Vamos pegar o gordão aí Cartão amarelo já completamos Vamos ver aqui Tem a parada ali também Do especialista, né, galera? Que ele fica preso ali Vamos ver o que tem ali Beleza, beleza Não tem nada aqui, ó Não tem nada Vamos aqui no último gordão aqui, ó Caída aqui, ó Freneticão não deixou nada pra gente Beleza Pega aí, ó Opa Show É que eu já tinha pego ali, né, galera? É isso aí mesmo Vamos botar aqui no lugar Dessas paradas aqui E, galera Eu vou fazer o seguinte Agora eu vou encerrar o vídeo Vocês viram aí tudo que nós conseguimos pegar aí, ó 20 cartões vermelho 20... Peguei pouco, cara Peguei muito mais de cartão vermelho, hein, galera? Mas vamos que vamos Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui Fui E... E... E...